E eu te falei, pra nos segurar, esse nosso segredinho não precisa tu falar Invejo é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, mude, não traçam sem ninguém Fica no sentido que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer ficar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer o Chicãozinho também E eu te falei, pra tu segurar, esse nosso segredinho tu precisa explodar Invejo é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, mude, não traçam sem ninguém Fica no sentido que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer o Chicãozinho também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, é chegue e partir o bailão Se tu não quer me namorar, é chegue e partir o bailão Se tu não quer me namorar, é chegue e partir o bailão Tá esperando que vai eu ser teu namorado Tá esperando que vai eu ser teu namorado Não sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Não sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Não sou tão frio pra te envergonhar, nem tão frio pra te envergonhar Pessoal, se tu não quer me namorar, resta de parte o balão Se tu não quer me namorar, resta de parte o balão Se tu não quer me namorar, resta de parte o balão Misturou, papai Tá esperando que vai eu ser teu namorado Tá esperando que vai eu ser teu namorado Não sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Eu sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base É só o base Nós é nós, é só o base É só o base Eu sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Eu sou tão frio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base É só o base Nós é nós, é só o base É só o base Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Mas tô coitado do coração Vem, vem, vem Me vizendo o teu jeito de fazer amor Tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia mais projexo Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais projexo Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Lá sou coitado do coração Lá sou coitado do coração Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais projexo Eu já acreditei, te dei o mundo por você Eu pedi tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida Fala no que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Mas é uma sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Mas é uma sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu já acreditei, te dei o mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir, tu me machuca mas é tão gostoso Vem me levar pra cama, me dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto de feliz jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Falou Júlio César, o rei do repertório Falou senhor Júlio, né Essa ficou então dos trezeis Destupam O papai com nós não tem que ver Tem o meu contatinho, ela leva a molhar Você não tem ideia Como é a cidade dela, você é a minha cindera Mas eu prefiro o corpinho dela É o meu contatinho, é o meu contatinho 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 Alô meu secretário de finanças Disse que tudo mudou, que o rol é tudo mudou Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada, e coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada, o dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem é sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas ameja tê-la Dizendo esse batom, vem cá, deixa eu ver, deixa eu aumentar esse som e deixar envolver Ela namora lucidez e mais uma vez, tá louca na rua, tá louca na rua Sem nome, sem endereço, sem telefone, sem sono, sem compromisso Se amanhã é mais um dia de combo, tudo mudou, e ela disse que o coração não tem dono E que deixa, que cê preciso ver, mas te abandona Por quê? Agora ela tem alma de pipa voada, e coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada, o dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem é sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas ameja tê-la No celular retocando o batom, vendo mensagem que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção, pra aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Se que o amor já foi melhor, hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada, e coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada, o dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem é sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas ameja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada E sete pão do pilão A trena tá montada, eu vou lançar um desafio A trena tá montada, eu vou lançar um desafio Tô hipnotizada, não passei pra relar Tô hipnotizada, se não vir, vai Abaixa, tê-la Abaixa, tê-la Abaixa, tê-la Vem, devagarinho Abaixa, tê-la Vem, devagarinho Vem aqui, vai ali Ah, 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 ah E só chegando o que é Daqueles, vem O atende, tá montado Eu vou lançar um desafio O atende, tá montado Eu vou lançar um desafio Puta hipnotizada No passe do relógio Puta hipnot... Ah, 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 ah Abaixa, senhor Vai, vai, vai Devagarinho O palidão tá tocando, não tem que toque também Daqui a jeito, ao vivo é mais gostoso Acompanho o reloginho Daqui a jeito, descendo a ruinha Tocando o palidão, vai Abaixa a frente, acaba Vem devagarinho Abaixa a frente Chama, chama, canta Vem devagarinho Vem devagarinho Abaixa a frente Vamos prozor Abaixa a frente Vem devagarinho Aham, aham E aqui Pega a guitarra Danilo Gentili Parece aquela guitarra Ué Alô, você aqui é Ribeiro Come here too Dorme a noite já me recordo Fico pensando em ser pelada Nós transando na onda do mundo E você sem ligar pra nada Clima é foda, nossa foda Nós se ama e não fala nada Depois de trago que Deus e trago Pra mim nossa madrugada Baby Quero ver a sua garcinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver a sua garcinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende E eu te busco uma mesa E eu te busco uma mesa Duas da madrugada mesmo Tu já fica preparada Que eu vou passar na sua casa Vou levar as vezes Sua roupa cheia E o cheiro do seu perfume Não sai da minha cabeça Marca de batom no copo Bebe mais um gola Não para de rebolar O seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Sua chota rosa pinta Eu preparo mais um drink Crisão que não tem limite Loira tu me pôs em risco Transamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa quente Vamos relaxar na cama Transa várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Quero ver a sua calcinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver sua calcinha na frente Com seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Alô, Edson do Corte Celta de Mantelo Vai Tá gostosinho Esse é Chicão do Pirveno Alô, Tom, Music, todo mundo Alô, Corvinho Meu nome da show Os promoções de evento Esse é Chicão do Pirveno Vai E foi o uísque Vodka Cerveja Uma carteira de cigarro Rã de briga, baculeiro Rã de briga, baculeiro Rã de briga Teve tudo nessa bolsa Não teve raparei Taman de açúcar, bebê Vai Guda as teclas Taman sozinho em casa Tomando uma cana Não sabe o que me chamaram Por um rolê Foi da desgraça Eu já tava avisando Tirei Ô, porra era Vamos pegar essa mina Ele é adorado Foi o uísque Não Errei Uma carteira de cigarro Duas carras Ele briga, baculeiro Rã de briga Teve tudo nessa bolsa Não teve raparei Peguei o mal papai Dei pouca palestra E tá Eu é rador também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Rotei pra casa lisa E vomitei Foi no banheiro Ele foi o uísque Vai Bebê Uma carteira de cigarro Duas carras Ele briga, baculeiro Viado E quiri Ele tudo nessa bolsa Não teve raparei Dá bolha de açúcar Examine e foi E foi o uísque E foi o uísque Não é Perfeito Uma carteira de cigarro Duas carras O viado E querido Teve tudo nessa bolsa Não teve raparei Eu dei um moto Fica só bacana Foi por cabareta E tá Eu é rador também Eu não peguei ninguém Cacharam meu cigarro Tomando meu dinheiro E foi o uísque Ele foi o uísque E fez o uísque Fui o uusque Tem tudo nessa bolsa, eu tenho raparim Estourou de pão Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Piseira Daquele jeito, papai Chão, chão Tchaca, tchaca, tchão Para lá, meu filho Daquele jeito, papai A luz de abiel, tamo junto Estourou O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Mulher, excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez com o machucar seu anxereto Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com o machucar seu anxereto Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da Checa, a Checa me liberta, vai Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu gosto da Checa, tudo revestimento Tudo se preso, toda vez como a Jucação atirando Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, eu ia pegar Alô paredão do Balinha, tamo junto Alô paredão do Sul, Fê Alô Bené, tamo junto Alô Megson, Wim John Galegu e Dazim comendo O Chicão tá demais, pegando várias vizinhas Tão querendo me prender por excesso de novinha O Chicão tá demais, pegando várias vizinhas Estourou de novo Eu vou se preso, toda vez como a Jucação atirando Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, eu ia pegar Eu vou se preso, toda vez como a Jucação atirando Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar 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 Eu tô se preso toda vez como a julgação a gerando Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô, paredão do Cleitão, juntou Alô, paredão do chefe Alô, formete Alô, lugar Estourou de novo Vai namorar comigo, tá de palhação Eu sou da putaria, não tô valendo nada Vou pegar casamento, mas eu quero cachorro Vai namorar comigo, tá de palhação Eu sou da putaria, não tô valendo nada Vou pegar casamento, mas eu quero Eu quero ver geral fazer a coreografia Vem comigo, vem, vai É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinha É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, putas, putas É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, putas, putas Estourou Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero cachorro Vai namorar comigo, tá de palhação Eu sou da putaria, não tô valendo nada Vou pegar casamento, mas eu quero cachorro Vai dar contra certinho, mas eu vou Vai namorar comigo, tá de palhação Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu quero casamento, mas eu quero Eu quero ver as novinhas, todo mundo fazer a coreografia, vai É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Putariazinha Só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, 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 putarias Putariazinha Só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putarias É só botada, nas putas, putada, nas safadinhas Só nas putas, nas putarias Joga baixinho do das teclas Joga baixinho Atenção geral Eu falei geral, todo mundo Quando eu contar de um até três Eu quero ver todo mundo fazer a coreografia, ok? Quem não souber, balança Olha pro outro, joga a mãozinha pro lado, pro outro E assim vai Daqui a gente Ao vivo é mais gostoso Tamo junto Na minha contagem eu quero ver geral As meninas daqui também Da direita e esquerda do meio Fazer a coreografia, na minha contagem Aham, aham Um, dois Um, dois, três, vai É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias É só botada, nas cachorras, botada, nas safadinhas Só nas putas, 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 putas É só botada, nas putas, 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 putas Tô pieta O pizeto tá lotado arrodeado de novinha Usa a black lança, balança a xarequinha Usa a black lança, balança a xarequinha O paredão já tá tocando, deixa eu te dar um papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Alô, Edson do Corte, alô, Master Drive, melhor pre-drive do Brasil Alô, Shopping Car, alô, Master, tão junto O pizeto tá lotado arrodeado de novinha Usa a black lança, balança a xarequinha Usa a black lança, balança a xarequinha O paredão já tá tocando, deixa eu te dar um papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Usa a black lança, com a rua da balança Tchau, tchau Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da potareia e gosta de quem não presta A sociedade tá mal acostumada É mulher que quer amor Mas a minha só quer votar Tchau Vamos aqui o sol, vamos a morar, né? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eu me apaixonei pela mulher certa De gostar da portaria E gostar de quem não presta A sociedade tá mal Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer bota Alá, Natanzinho! Tchau Tchau Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segui esse marido A gravação da loucadinha Estourou de novo A gravação da loucadinha da loucadinha at opens Roo A quilograma Puxadinha Seja Tchau, tchau. 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 Tchau.